Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com esse conserto de PC. Se você está com um PC aí que está ligando e não está dando imagem, fica até o final porque eu acredito que as dicas que eu vou dar aqui vai resolver e muito o seu problema. Então sem mais delongas, eu vou explicar aqui basicamente o começo de tudo. Esse cliente chegou para mim, na verdade é um amigo aqui da rua, mas não deixa de ser um cliente. Ele falou que o PC estava desligando, o PC ele desligava, tentava rodar um joguinho e o PC ele desligava, simplesmente assim. Bom, quando eu peguei o PC, a primeira coisa que eu fiz foi testar ele, ele não estava dando imagem, uma característica que poderia ser o slot de memória. Fiz aqui os testes básicos, mas ele chegou para mim não ligando. Então eu desmontei tudo, fiz a limpeza de tudo, como vocês podem perceber aqui onde está o fan, onde está o cooler, estava uma crosta de poeira enorme. Isso aí estava impossibilitando de chegar o ar no processador e pode ser por isso que ele estava desligando. Então acabou que eu fiz toda a limpeza aqui, troquei pela pasta térmica dele, fiz o processo tudo de limpeza. Só não limpei aqui ainda porque a intenção era fazer ele funcionar, está ali funcionando. Bom, fiz a limpeza de tudo, fiz a limpeza da memória, fiz a limpeza do slot, tudo, liguei e não estava dando vídeo. Tentei trocar aqui o slot de memória, coloquei nesta aqui, também não estava dando vídeo. Falei, bom, pode ser a memória que foi para o saco. Uma característica de o PC ligar e não dar vídeo é memória. E como esse PC não veio com placa off-board, placa de vídeo, então eu acabei fazendo o teste aqui, mas eu vou falar mais para frente. Acabei pegando aqui memórias DDR3 que eu tenho, que graças a alguns inscritos eu ganhei memórias. Mas eu posso estar fazendo o teste, posso estar trocando peças. Testei aqui com todas as minhas memórias que estão funcionando e nada. Tentava aqui no primeiro slot, nada. Tentava no segundo e nada. Falei, nossa, será que queimou aqui alguma trilha da memória? Olhei embaixo da placa, nada também. Então, falei, vou testar com a placa de vídeo. Peguei aqui a placa de vídeo, coloquei, testei, nada. O PC ligava e não dava imagem de jeito nenhum. Falei, bom, essa daqui eu não sou muito confiável nela. Peguei a 1060, que está ali, a minha 1060. Eu vou deixar os vídeos aí, as fotos e tudo certinho. Mas está aqui a 1060. Liguei ela, usei uma fonte externa. Ah, só para um desencargo de consciência também, troquei a fonte para estar testando. Não era problema de fonte. Bom, aí fiz o teste com a 1060, nada de dar imagem. Falei, nossa, só pode ter queimado aqui alguma saída on-board ou até mesmo off-board. Não sei o que poderia ser. Porque eu fiz todos os testes e nada funcionou. Foi aí que eu vi um vídeo na internet, né? Do cara resetando aqui a CMOS. E por que eu não tinha pensado nisso antes, né? Você poderia estar resetando aí a CMOS da BIOS. O único problema é que ele volta a um sistema que se você não mudou ali as configurações para dar boot, pode ser que dê algum problema, ele corrompa o Windows. Mas isso daí seria fácil de resolver. Então o que eu fiz? Eu resetei o CMOS. Se você trocar aqui o jumper, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aqui, esse CMOS, ele tem um jumper, né? Se você alterar aqui a posição do jumper, o PC ele não liga, né? Mas só de você dar o curto aqui, ele já vai resetar a CMOS. Você volta para o ponto original dele. Quando você vai ligar, o PC, para minha surpresa, ele ligou. Então, aí eu já eliminei um problema. Só que eu não conectei com... Eu não deixei com o HD conectado para não corromper aí o Windows, né? Esse Windows aqui provavelmente é uma licença original. E eu não queria perder ela. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu já mexi ali nas configurações, né? Porque quando você reseta o CMOS, aparece as opções que são... Basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui no avançado, esse... Esse quitput aqui estava enable, né? Eu desabilitei ele. E nesse boot mod aqui... Não, peraí. Esse boot mod, eu acho que estava... A API, alguma coisa, eu não lembro muito bem. Aí ele mudou para esse daí, ó. E aqui eu coloquei para a primeira opção de boot, o hard disk, né? Estava meio ruim de mostrar, mas está aí. Fiz as alterações, salvei tudo direitinho. Voltei lá para o menu, né? Desliguei. E conectei aí o... Agora, né? Na verdade, eu vou conectar aqui o cabo. Mas ele já está subindo o boot, porque eu já tinha feito o teste antes e ele está dando boot normalmente. Então, eu vou desligar aqui para vocês verem, ó. Ó, desliguei. Máquina desligada. Agora eu vou conectar aqui o HD. E vou dar o boot normalmente, ó. Vou ligar aqui. Computador ligado. Agora ele vai subir o sistema operacional normalmente. Então, se você está com esse problema aí que o TC liga, não está dando vídeo em nada, tente fazer esse espaço. Primeiro, a limpeza geral da placa, né? Troca de pasta térmica. Depois vocês limparem aí as memórias, né? Se no caso tiver duas memórias, você limpa as duas, coloca. Se não resolver, você tira uma. Testa só com uma na placa. Se não resolver, você troca ela de lugar. Se não resolver, pode ser o problema aí de placa de vídeo, né? Se não for um problema de placa de vídeo, tente resetar aí o CMOS. Mas a dica é você passar uma borracha em tudo, deixar o mais brilhante possível, ou usar o limpa contato. O limpa contato, ele é a melhor opção, mas aí você deixa pelo menos uns 15 minutos aí agindo, né? Para ele secar. Depois é só fazer a limpeza, um óculos ou propílico. Está aí, funcionando perfeitamente. Agora eu vou deixar ele ligado aqui um tempo. Para ver se ele não vai desligar. Até porque ele não vai desligar, porque a troca da pasta térmica está bem geladinha aqui. Depois eu só tenho que travar aqui as presilhas dele. Mas está bem geladinho. Ele estava superaquecendo antes e agora está beleza. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dicas aí para recuperar o PC que está ligando e não está dando imagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui. Até o próximo vídeo. Espero não ter esquecido nenhuma dica. Valeu e fui. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.